Esse bebê também tá louco, cara? Sim, não, não. E a bateria é aquele loucura, bro. Oi? E a bateria que tem em cada outra, ó. Marocco, não sei como é que é. É uma desata. Tá, ó. É, eu vou mostrar o quanto é 4, e aí pergunta... Quando ela larga isso, eu fiquei certeza. E aí eu vou tocar o cara não, eu sinto que você está sentindo, porque o recado eu vou tocar. Eu vou tocar o cara não, eu sinto que você está sentindo, porque o recado eu vou tocar.